A nossa seleção é de ouro, não quero choro quando ela ganhar Lá vai o nosso grande tesouro, mostra que sabe jogar Esse Brasil que é de sol, de samba e futebol e de garoto pandeiro Minha bandeira amarela, grava-gá o nome dela Seleção Brasileira É da lá pra lá, é giga pra cá, aguenta coração Brasil verde, amarelo, hexa-campeão E a galera grita gol, é gol Escureceu o gramado, bola no conto, goleiro pro outro lado Verde, amarelo, escureceu e o outro lado E o outro lado imudeceu Verde, amarelo, estremeceu e o outro lado E o outro lado imudeceu E driblou um, driblou dois, driblou três É gol Escureceu o gramado, bola no canto, goleiro pro outro lado Verde, amarelo, escureceu e o outro lado imudeceu Verde, amarelo, estremeceu e o outro lado E o outro lado imudeceu Brasil 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 Brasil